Salve, salve rapaziada, sejam todos bem vindos ao canal Sala da Climatização. Hoje eu vou mostrar para você a importância de você ter uma ferramenta apropriada para fazer uma instalação de ar-condicionado. Eu estou instalando hoje um cassete, não só um, um, dois, tem mais outros aparelhos que estão instalando. E vou falar sobre a ferramenta torquímetro, beleza? O que o torquímetro faz? Ele faz o aperto com a força correta da porca, eu não aperto nem mais, nem aperto menos. Isso eu tenho o que de diferença, Marcelo? Eu não corro o risco de dar vazamento, apertar demais, estrangular o tubo ou cortar de menos dar vazamento, beleza? Então é o seguinte, já coloquei aqui o torque correto, esse é 3 oitava, acharam aqui, 3 oitava e 5 oitava do cassete. O que eu fiz? Fiz uma tabelinha assim, com as medidas aqui, aí eu tenho aqui todas as medidas, 1 quarto de 15 a 20 N, 3 oitava de 30 a 40 N. Então eu coloco no meio, 35, beleza? Vou fazer o torque aqui agora. Já deixei pronta a minha porta, para vocês... O vídeo não ficar muito longo, aí é só botar aqui, ela tem uma posição, tem a setinha aqui, aí eu tenho que apertar ela assim, eu não posso apertar o contrário, senão ela não dá o estralo. Quando ela der o estralo, eu já sei que está na medida. Prontinho, ó. Deu uma vez só, não precisa fazer mais. Agora eu vou trocar de chave, tá? Então você vê que ela facilita para você fazer o aperto, tudo isso ajuda. 5 oitava aqui, ó. Ela desencaixa? Encaixou? Botei lá. Pessoal, investir em ferramenta é fundamental, com diferencial, para você prestar um bom serviço. Prestar um bom serviço é obrigação, tá? Mas você ganha tempo, ó. Aqui, deu o aperto, agora eu vou ajustar o meu torque. Está pedindo aqui, ó. 5 oitava. De 60 a 65 N. Tá vendo? Então eu venho aqui na sala. Depois, se você quiser, comenta aqui embaixo que eu faço um vídeo ensinando a ter o grau dela aqui, tá bom? Vamos ajustar esse torque aqui, ó. Botei no 62, tá? Está pedindo ali de 60 a 65, botei no meio, trago ele aqui e agora eu vou usar ela para fazer o torre. Botei aqui, ó. Botei aqui, ó. E puxo. Não preciso fazer mais. Já deu o estralo. É a força ideal que a porca está pedindo. Tem uma segurança aí, ó. Não dá vazamento. Beleza? Se você gostou da dica aí, deixa um joinha. Se inscreva no canal que vem bastante dica nova. E se você quiser que eu comente sobre essa ferramenta, assinar a fazer os torques aqui, eu faço um vídeo para vocês e mostro detalhadamente. E faço uma tabelinha nessa daqui também e tiro para vocês aí, para vocês copiar. Beleza? Então, vou ficar por aqui. Um forte abraço a todos. Fique com Deus. E lembrando, hoje é domingo, a gente está na ralação aqui, lutando para ganhar um pão de cada dia e fazer o melhor. Então, se você quer ser diferente, você precisa lutar todo dia e ir para cima. Beleza? Um forte abraço. Sucesso a todos. Tchau, tchau.